Bem, para falarmos de música, é importante que a gente fale também de som. Então, o som tem elementos fundamentais. Todo mundo sabe o que é som, então vamos definir isso aqui. Nós não vamos definir isso, mas as características dele sim. A primeira delas seria a intensidade. A intensidade é a força com a qual a fonte sonora emite o som. Então, ou também pode ser chamado de pressão sonora. A intensidade ou pressão sonora, ela pode ser classificada em forte e fraca. Muitas vezes a gente, por força do costume, a gente diz assim, poxa, mas que som alto. Mas esse som, quando a gente quer dizer isso, som alto, está incomodando. Esse som é forte na classificação correta para os elementos do som. A intensidade forte e fraca. A duração. Duração é o intervalo de tempo da emissão do som. Então, são classificados em sons de longa duração e sons de curta duração. Temos também a altura. Aí sim, na altura que a gente pode dizer, olha, esse som é alto, esse som é baixo. Ou, esse som é agudo. Ou, é um som grave. Tem a ver, a altura tem a ver com a afinação, com a tonalidade. Então, um exemplo de som grave ou baixo. Ó. Um exemplo de som alto ou agudo. Pú. Então, esses são sons com alturas diferentes. E é diferente de intensidade, como você pode ver. E o último elemento do som é o timbre. O timbre é o elemento do som que nos permite diferenciar as fontes sonoras. Ou seja, quando um som é emitido, podemos, por causa do timbre, dizer de que fonte sonora que ele partiu. Se foi uma buzina de automóvel, o sopro de um instrumento como trompete ou sax ou trombone. Se é um avião decolando. Tudo isso a gente consegue saber pelo timbre. O timbre, então, está diretamente associado à natureza do material de que é constituída a fonte sonora. Ou seja, você pode ter um instrumento como trompete tocando uma nota. Um outro instrumento como sax tocando a mesma nota. Mas sabemos que é diferente por causa do timbre. O kaloo de que é isso é um instrumento que é importante. O like e de que é isso é isso. É um instrumento como trombone, de que é mais importante. Você pode ter no instrumento como trombone. Um instrumento como trombone. Obrigado.